Seja bem-vindo ao CMS Bahia, o seu hosting profissional para Joomla. Neste vídeo, vamos aprender a como instalar o plugin E-Docs. Com este plugin você pode incorporar um documento diretamente em qualquer artigo, permitido ao visitante visualizar este documento online sem necessidade de fazer o download, de baixá-lo. Basta enviar o documento para o seu servidor e usar um código. Através deste código, o documento poderá ser visto no seu artigo. Os formatos disponíveis são PDF, o DOC, podendo ser tanto o Word quanto o OpenOffice, o PPT, que é o PowerPoint, entre outros. Para instalar este plugin, vamos como sempre ao GED, o Joomla Extensile Directory e buscamos por E-Docs. Em seguida, clicamos no botão de buscar e já encontra a opção que desejamos, neste caso, o E-Docs. Clicamos para entrar na descrição e para, em seguida, efetuar o download, clicando no botão Download. Na página de download, encontramos o documento que desejamos, a extensão que desejamos e clicamos em Download para efetuar o download do plugin. Clicamos em OK, efetuamos o download. E após efetuar o download, vamos prosseguir com a instalação deste plugin. Vamos ao painel de controle, em Extensões, Instalar, Desinstalar. Em Extensões, Instalar, Desinstalar, vamos buscar por nosso arquivo, por nossa extensão. E, em seguida, clicamos em Enviar, Arquivo e Instalar. Vemos a mensagem de que o plugin foi instalado com sucesso e aqui uma pequena descrição. Em seguida, vamos habilitar este plugin, em Extensões, Administrar Plugin. E vamos buscar por nosso plugin, neste caso, o E-Docs. Entramos, então, em E-Docs, ou, então, diretamente, habilitamos o plugin. No entanto, vamos pela opção de entrar no plugin para ver a descrição do mesmo. E, mais ou menos, o seu funcionamento. Aqui no plugin E-Docs, vamos habilitar-lo. E aí, também vamos ver como funciona este plugin. Neste caso, ele pede que tenhamos que inserir um código, chave, E-Docs, fecha a chave, e a direção, o endereço, de onde está o documento que queremos apresentar. Em seguida, largura e altura, e o código para fechar o E-Docs. Vamos clicar, então, em Salvar, já que vemos mais ou menos como funciona. Neste caso, tem outro exemplo, E-Docs, meus documentos, PDF, aqui o arquivo em PDF. A largura, que é 600, e a altura de 300. E aqui mostra, mais ou menos, como ficaria o E-Docs no documento. Ok? Vamos, já habilitado aqui, vamos clicar em Salvar. O plugin foi guardado com sucesso, as modificações, verificamos que ele está habilitado. E agora, o que vamos fazer, é utilizar o Ninja Explorer para enviar nosso arquivo. Para aqueles que não conhecem o Ninja Explorer, ou para aqueles que desejam instalar o Ninja Explorer, temos um vídeo tutorial em nosso canal, especificamente, voltado a instalação e uso do Ninja Explorer. Vamos a componentes, Ninja Explorer, para enviar nosso arquivo ao servidor. Para este exemplo, já aqui no Ninja Explorer, vou criar um diretório que se chame teste. E clico em criar. Após a criação do nosso diretório, vamos procurar por ele. Está aqui, clicamos em entrar. Dentro do diretório, que está vazio, pois acabamos de criá-lo. Vamos enviar o arquivo. Neste exemplo, será um arquivo em PDF. E vamos enviar a pasta que acabamos de criar, que se chama testes. Ficamos no arquivo, abrir, enviar. Vemos que o arquivo foi enviado, encontra-se aqui. E sugiro que em uma janela ou aba paralela a esta. Vamos ao painel de controle. Administrar artigo. Para quem quiser fazer um novo artigo, só bastaria vir a novo. Mas nós temos aqui um artigo de exemplo. Entramos no artigo. E aqui, no artigo aberto, vamos inserir o código. Aquele código do e-docs, para que seja visualizado o nosso PDF no artigo. O código, então, é para abrir o código e-docs. Fechamos, fechamos o código. E na janela paralela, onde enviamos o arquivo, vemos que o arquivo está no diretório, barra, testes, barra. Vamos vir aqui em, barra, testes, barra. E em seguida, vamos copiar o nome do arquivo e vamos colocar aqui no e-doc. Neste caso, o nome do arquivo é tutorial-template.pdf. Então, vamos colocar ele aqui. E o que vamos fazer é dar uma vírgula para inserir agora a largura e a altura do documento. Vamos, por exemplo, colocar 600,600. O que eu estou dizendo é que eu quero que o e-docs encontre o arquivo que está dentro dessa pasta. Testes, que tem este nome, que tenha essa largura, essa altura. E em seguida, o que eu vou fazer é fechar o e-docs. Tendo este código aqui, o único que temos que fazer é clicar em aplicar para ver as mudanças no nosso documento. Após salvar o arquivo, vamos para recarregar a página e verificar se as mudanças foram efetuadas com sucesso. Neste caso, já vemos aqui o documento em PDF. Podemos, temos aqui uns botões de algumas configurações que podem ser feitas. Por exemplo, podemos dar zoom e ver o arquivo de maneira com tamanho maior. Temos essa opção para ver várias páginas em uma única página. Se dermos o zoom para menos zoom, vamos ver mais páginas em uma única página. Podemos ir passando as páginas. Outra vez zoom. E aqui vemos a funcionalidade deste doc. Uma maneira de facilitar a leitura e integrar a leitura de modo dinâmico ao seu artigo. Aprendemos agora como instalar e configurar o e-docs.